Bom, eu me chamo Tudim Mamede Gonçalves, tenho 23 anos, eu passo em Jair Civil na UFUM, eu jogo de zagueiro no time de campo da UFUM. A importância que tem o time para mim são as amizades, a prática de esporte toda semana, eu criei muito vínculo aqui na UFUM, então sem o esporte eu não sou nada, essa é a importância.